Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está hoje com o Zenfone 3 Zoom, que é um aparelho da Asus que promete boas câmeras e uma bateria potente. Confira mais detalhes sobre esse smartphone no nosso review. No design, nenhuma grande mudança em relação ao Zenfone 3. Até as medidas são praticamente iguais. O Zenfone 3 Zoom conta com 15.43 cm de altura por 7.7 cm de largura e 0.79 cm de espessura. Seu peso é de 170 gramas e o aparelho está disponível em três cores, rose gold, silver e black. Quanto à ergonomia, não achamos confortável utilizá-lo com apenas uma das mãos, devido ao seu tamanho e ao material pouco aderente, feito de metal em quase todo o aparelho, com exceção das bordas superior e inferior. Ele possui conexão USB tipo C e vale ressaltar que a entrada para o segundo chip é compartilhada com o cartão microSD, ou seja, ou se expande a memória ou utiliza dual-chip. E o Zenfone 3 Zoom suporta cartões microSD de até 2TB e possui memória de 128GB. A tela é de 5.5 polegadas com resolução Full HD e tecnologia AMOLED. A qualidade das imagens é excelente, ligeiramente superior ao Zenfone 3. E o aparelho possui proteção contra riscos Gorilla Glass 5. O Zenfone 3 Zoom conta com o processador Octa-Core Snapdragon 625 e esta aqui é a versão com 4GB de memória RAM, mas também está disponível no mercado uma versão de 3GB de memória RAM. A versão do Android ainda é a 6.0, mas a ASUS garante que um update para a nova versão sairá em breve. A interface segue o padrão da fabricante, ou seja, menus bem customizados e uma quantidade considerável de aplicativos pré-instalados. Quanto à fluidez, tudo ótimo, desde tarefas mais básicas como navegar na internet ou acessar redes sociais, quanto jogos mais pesados. Tudo ficou muito fluido e a qualidade gráfica foi também bem positiva. Seguindo a tendência atual, o Zenfone 3 Zoom possui duas câmeras traseiras. A primeira com grande angular e outra com zoom ótico de 2.3x e um zoom total de 12x. Ambas possuem 12 megapixels e abertura de f1.7. Já a frontal possui 13 megapixels e abertura de f2.0. E esse conjunto, na prática, se faz valer a pena. As fotos ficam com uma ótima qualidade, sobretudo em ambientes com boa luminosidade. Também estão presentes o ótimo modo manual, o modo HDR e alguns outros que não se destacam tanto, como o modo criança ou embelezamento de rosto. Vale citar aqui que quando a câmera está no modo automático, o smartphone possui um sistema que escolhe a melhor câmera, dependendo do momento. Por isso, caso você queira explorar melhor as duas câmeras traseiras, recomendamos que deixe configurado no modo manual. As duas são capazes de captar em resolução 4K a 30 frames por segundo ou em Full HD a 60 quadros por segundo. E a experiência foi bastante positiva. Porém, a estabilização da câmera com zoom deixa a desejar e ficou com imagens tremidas. Já com as selfies, tudo se caminha positivamente. A câmera é capaz de pegar um bom ângulo e bons níveis de cores, resultando em fotos muito boas. E isso também podemos ver quando o assunto são as suas filmagens. Outro fator bastante positivo no Zenfone 3 Zoom é a sua poderosa bateria de 5.000 mAh de carga. No final do nosso teste padrão, restavam 66% da carga, um dado realmente impressionante. Se você está procurando algo nesse sentido, o Zenfone 3 Zoom é uma escolha muito bem-vinda. Um recurso diferencial é o carregamento reverso. Basta utilizar um adaptador que já vem na caixa e é possível a transferência de dados entre os aparelhos conectados ou carregar o segundo dispositivo pela bateria do Zenfone 3 Zoom. Bom pessoal, então o Zenfone 3 Zoom chega no mercado com uma proposta bastante atraente e com características bem interessantes. O conjunto de câmeras, sendo uma grande angular e outra capaz de conferir um zoom ótico de 2.3x, entregam bons resultados, sobretudo em ambientes com boa luminosidade. A bateria é outro destaque, com 5.000 mAh, uma das mais potentes do mercado. Outras características ficam por conta do acabamento em alumínio e o ótimo sistema com uma boa fluidez. Então se você é um entusiasta da fotografia mobile, o Zenfone 3 Zoom vai entregar ótimos atributos com um bom custo-benefício. Bom pessoal, então esse foi o review do Zenfone 3 Zoom. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde assim que possível. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço! E aí